Na aula de hoje, vou te mostrar a caligrafia ideal para iniciantes. Então, se você está começando ou pretende começar a praticar caligrafia agora, esta aula é indicada para você. E se você gosta de caligrafia e quer transformar a sua letra com a gente, se inscreve no canal, ativa as notificações e não esquece de dar o joinha. Então, pessoal, vamos colocar em prática por que eu acho que esta caligrafia é ideal para iniciantes. Primeiro, porque é uma caligrafia sem muita estilização, as iniciais que devem estar sempre em evidência, não são iniciais difíceis de você fazer. E depois, porque ela é uma letra na vertical, que é o que normalmente a maioria das pessoas escrevem. E aí, facilita para você que já escreve com a letra na vertical, tá bom? Ou seja, não é inclinada para a direita e nem é para a esquerda. Mas aí, eu sempre costumo lembrar e falo que a postura é muito importante. Primeiro, eu preciso estar com toda esta base aqui da mão firme na folha. O meu braço deve estar inteiramente em uma mesa. Não pode ficar pendurado, digamos assim. Então, vamos lá. Segurando firme na caneta, com a mão firme na folha, eu vou fazer as letras. Observe que eu até coloquei aqui uma linha feita mesmo de lápis. Este caderno não é um caderno de caligrafia. Então, eu coloquei uma linha aqui dividindo no meio a linha para que facilite o meu alinhamento e a proporção das letras. Você pode fazer isso também para você não precisar estar comprando o caderno de caligrafia toda hora. A mão está parada e eu estou movimentando a ponta dos dedos e a caneta. Minha mão está inteiramente parada, meu braço todo em cima da mesa. E eu estou fazendo com o movimento da ponta dos dedos e da caneta. Tá vendo? Então, pega estas mesmas palavras que eu estou fazendo aqui e começa a fazer também. Eu tenho certeza que você vai começar a melhorar na escrita. Aqui na segunda parte, segurando firme, braço bem firme na mesa. Sempre é importante você dar o suporte aqui para a folha que você estiver escrevendo. Às vezes é uma folha avulsa e aí, se você não segurar, ela vai acabar se movimentando. E você vai perder o controle e aí vai deixar a letra mais desorganizada. Então, o F você pode fazer com esta curvatura ou pode fazer ele assim também. E uma coisa que eu sempre lembro, quem acompanha a gente aqui sabe. Eu sempre peço para você praticar com palavras bonitas, digamos assim. Nome de pessoas que você gosta, palavras que te inspiram, porque acaba que facilitando. Para que o seu cérebro aprenda, ou seja, faça com mais vontade essas palavras, tá? Então, se você escreve palavras bonitas, naturalmente você escreve com mais vontade. Mais inspirado ou com aquela... Ou seja, dá uma sensação melhor, tá bom? Então, procura estar sempre praticando com palavras que te dê essa satisfação pessoal. E, é claro, o nome de pessoas que você gosta, com certeza vai facilitar. Ó, postura correta, a base da mão aqui firme. Esse dedo é importante, ele está te dando suporte, tá? Ele faz com que a sua coordenação motora seja melhor, porque você vai ter controle. Então, quanto mais você deixar a sua mão solta, mais você vai ter dificuldade na coordenação motora. Porque ela vai deixar a caneta mais leve e mais movimentando. Então, se você prende aqui bastante a sua mão na folha, você vai ter mais controle. Testa fazer isso, já pega lá o caderno, repete aí a videoaula do início e comece a praticar. Com essa mão aqui inteira, firme na folha e você movimentando a ponta dos dedos e a caneta. Para você ver como já vai ter uma grande diferença. E aí, eu sempre lembro, se você quer seguir tudo isso e aprender muito mais com o meu suporte, o nosso curso está no primeiro link na descrição do vídeo. O nosso curso completo faz com que a sua letra se transforme de forma incrível, tá bom? Então, eu te espero na próxima turma do nosso curso de caligrafia online. O link está na descrição. Um abraço a todos. Até lá! O nosso curso de caligrafia online. O nosso curso de caligrafia online. O nosso curso de caligrafia online. O nosso curso de caligrafia online.